Para mim, completar esse centésimo jogo pela camisa do Flamengo é uma honra. Jogar pelo Flamengo em si só já é uma satisfação muito grande poder fazer parte desse clube com o histórico que tem. E completando 100 jogos para mim é uma honra, eu estou muito feliz, principalmente hoje que a gente conseguiu uma vitória importante. E assim, eu não tenho muitas palavras, eu estou vivendo um momento, não sabia dessa marca, soube há pouco tempo. Mas assim, é uma coisa que motiva, motiva qualquer jogador, a profissão que a gente tem, a gente nunca sabe onde a gente vai estar. É uma posição muito instável, então para mim poder estar aqui no meu terceiro ano completando essa marca com o Flamengo, estou muito feliz. E até a próxima.